Muito bem, de volta com o Esporte Total aqui pela Terceira Via TV. No único jogo realizado ontem pelo Campeonato Carioca da Série B1, o São Gonçalo foi derrotado pelo Olaria por 3 a 1. Tem os gols aí. Esse jogo foi realizado no estádio Alziro de Almeida. O detalhe é que o Kaká fez três gols do time Bariri, enquanto o Jefferson Teles descontou para o time de São Gonçalo. O jogo foi tumultuado, que é Daniel, Eberson e Alex, todos do São Gonçalo, foram expulsos. Durante o jogo foram dados nove cartões amarelos. Depois da penúltima rodada da Taça Santos Dumont, o grupo A tem o americano na liderança com 19 pontos, em seguida do América e do Barra da Tijuca com 17. São os três com chances de irem a sinais do primeiro turno. No grupo B, o Friburguense tem 16 pontos, faltando uma rodada só. O Tigres do Brasil tem 15, Duque de Caxias 14. Bom sucesso e o Aldax tem 13 pontos. Todos ainda têm chances. A próxima rodada, a última do turno, terá americano e angra, do Ângelo de Carvalho, Carapibus e Itaboraí em Cardoso Moreira, Barra da Tijuca e Arte Sul na rua Conselheiro Galvão, Serrano e São Gonçalo em Petrópolis, Sampaio Correia e Barcelona em Saquarema, Tigres do Brasil e Friburguense no estádio Los Larios, Gonçalense e América no Alzirão, Olaria Duque de Caxias na rua Bariri, Santa Cruz e Serra Macaês no Marrentão e bom sucesso e Aldax em Moça Bonita. Todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário. Mas os torcedores alvinegros continuam dizendo siga o líder na página do clube na internet, postando fotos com a camisa do clube em várias cidades do mundo. Vamos ver primeiro aí, em Londres, Londres está aí, é o presidente do americano ali, o Carlos Abreu, tem Londres, Ediburgo, Buenos Aires, pode ir passando aí, meu caro Atila Leite, em Buenos Aires, em Lisboa, Paris, Sevilha, Lima, é muito bacana, vocês continuam vendo aí, é muito bacana quando a gente vê o amor e o carinho que os torcedores sentem pelo clube de coração. Parabéns, olha lá, Sevilha, na Espanha, é muito bacana, parabéns aos torcedores, olha lá está o Roberto Tessanha, ele que é conselheiro, é diretor do americano, muito bacana, com a camisa da verde e amarela, torcendo pelo Brasil com o escudo do americano. Abraço muito grande, isso é muito bacana realmente. E olha só no CT Eduardo Viana, ontem pela, nós temos até uma foto aí, se não me engano, lá do Eduardo Viana, essa foto aí é do campo do americano, do que está sendo construído, o estádio, lá junto ao CT, e a parte de baixo, a parte de baixo das arquibancadas, já foi também toda concluída, é um lance, dois lance arquibancados também. É a foto enviada pelos dirigentes do americano. E olha só no CT Eduardo Viana, ontem pelo estadual da Série B1, Sub-20, o americano derrotou o Serra Macaense por 2 a 1. E continua a dança dos técnicos. Toninho Andrade deixou bom sucesso, excelente treinador, gente da melhor qualidade. Toninho Andrade, Toninho Andrade, agora é Emanuel Sarmento que está ocupando o lugar do Toninho. No Carapê Busch saiu o Samarone Oliveira e até a noite de ontem, o presidente Vitor Moté não tinha definido o substituto. Mas adiantou para mim que os entendimentos estão bem adiantados com um determinado profissional, não me disse o nome. No sábado, o time foi dirigido pelo preparador físico Alcindo Neto. Olha aí, pela Série B2, o Roxinho enfrentou Pérolas Negras ontem à tarde no Parque Leopoldina. E teve de tudo no jogo, expulsão ou expulsões, gols anulados e o jogo terminou empatado em 1 a 1 com os dirigentes do Campos Atlético Associação reclamando bastante da arbitragem e os torcedores nas arquibancadas protestando bastante. O time do técnico branco começou melhor, mas não finalizava com sucesso. Enquanto isso, Pérolas Negras, bem armado, ameaçavam nos contra-ataques. Leandro, de cabeça, fez o gol do Roxinho, o gol de empate, aos 50 minutos do segundo tempo. Garantindo o empate, o time de partido e Alferes já tinha feito o seu gol aos 38 minutos, depois que o árbitro anulou dois gols do Campos, marcados por Jean Moreno e Valker. A arbitragem confusa acabou descontrolando alguns atletas. E aí, meu filho, DG e Thuram foram expulsos, o mesmo acontecendo com o Douglas do Pérolas Negras. O Campos só volta a jogar no dia 8 de julho, enfrentando o Barra Mans, possivelmente no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, na Cidade do Aço. Mesmo empatando, o Campos continua liderando o Grupo B, Invicto, com 7 pontos, seguido do Barra Mans, com meia dúzia e Pérolas Negras, com 4. No Grupo A, o líder com 9 pontos, 100% de aproveitamento, é o Maricá, seguido de São Cristóvão, com meia dúzia e do Queimados, com 4. A gente ainda tem matéria fornecida pela CBF TV e dos clubes do Rio de Janeiro. Olha aí, o Vinícius Júnior se despediu, está se despedindo lá do Flamengo, já com viagem já marcada para a Europa. Enquanto a bola continua rolando na Copa da Rússia, os clubes continuam treinando em seus seteis. 30 segundinhos e a gente volta já já. Segurei. Abertura 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 Abertura